Vai ter uma escada, uma escada, como fala, caracol, que vai subir para o apartamento. Aqui é o banheiro, até que está tomando jeito aqui, já está todo um azulejo, só falta um armário, vou botar um espelho, um vaso, aqui a gente tem que terminar o piso, o piso já está instalado, a gente tem que passar pela, para mostrar o meu nome, aqui tem que botar um negócio de metal, não falo, corrimão aqui, estilo New Orleans, então esse aqui é um quarto, esse é o segundo quarto, que pode ser uma sala também, que está faltando também corrimão lá fora, não tem varanda, mas pode abrir a janela sim, lá fora, está vendo, a piscina ainda não está pronta, e meia jardinagem, mas eu acho que talvez dá tempo de vocês usarem esse apartamento, porque a gente chegou hoje de viagem e já teve bastante progresso, vai ter um armáriozinho aqui, e essa porta vai ficar fechada, e aqui já é outra parte da casa, que tem um banheiro, um quarto, e um armáriozinho, o banheiro já está azulejo, já, e o outro quarto, lá embaixo, chegaram os armários, que vão ser instalados, provavelmente, não sei quando, talvez a semana ou a outra, e a parte do azulejo, parece que já está quase toda completa, faltando aqui, aqui vai ser o outro banheiro, um banheiro de pessoal que usa a piscina, e aqui falta terminar ainda. Ok, então, a próxima semana deve ter mais nada que a gente tem, hoje é dia 5 de abril.